Senhora Presidente, professora Marcivânia, Sr. Presidente Rubem Novaes, todos os presentes. Eu sei que a maior parte dos pontos que eu vou levantar aqui são de competência ou do Cádio ou do Banco Central, mas eu gostaria de pedir ao final uma opinião do Presidente Rubem Novaes. A gente tem um cenário de oligopólio hoje, 5 bancos têm 80% do mercado, a gente tem o segundo maior spread do mundo. O Banco do Brasil domina hoje o crédito do agronegócio, a Caixa Econômica 80% do crédito da habitação está também no âmbito desse banco público. Para abrir um banco você tem um mínimo hoje, salvo engano, por resolução do CNM de R$ 17,5 milhões, publicação e anúncio pago na imprensa. O setor bancário é extremamente regulamentado, o governo, ou melhor, a regulamentação do órgão regulador central determina em que dias, em que horários e que serviços os bancos precisam prestar. Eu acho que isso é extremamente prejudicial para a concorrência e principalmente para o consumidor final, que precisa passar um juro mais caro. E nesse sentido, eu gostaria de perguntar primeiro em relação a uma, questionar primeiro uma ação do Banco Central, de tabelamento dos juros do cheque especial. Acho que numa tentativa de atacar um problema, de atacar um sintoma, como uma criança que está sentindo febre, o governo não ataca a causa. A criança que está sentindo febre, em vez de dar um antibiótico, o governo colocou a criança no freezer. E eu queria entender melhor como é que a gente poderia estruturar... Mas o que é esse bando de mugido que está tendo aqui? Esse gemido que está tendo aqui? Esquisito. Perguntar no sentido dessa medida, porque mais protecionismo tem sido tomado, ainda que no âmbito do Banco Central, em vez de mais abertura de mercado. E eu conheço a opinião do presidente da República, que é uma opinião mais nacionalista, mais protecionista. Mas eu queria saber a sua opinião, presidente Rubem Novaes, sobre a divisão do banco em dois, três ou quatro unidades diferentes e a venda dessas unidades para a iniciativa privada, para atores diferentes e uma atuação mais ativa do Cade em relação a práticas oligopolistas, tanto de bancos privados como de bancos públicos. Sobre o deputado Quinquim aqui, que fez uma pergunta sobre influência do Banco Central. Eu sou contra qualquer controle de preços. Eu não tenho mais de 80 e tantos anos, não, mas eu tenho idade suficiente para ter visto lá no passado a criação do CIP. Poucos aqui devem se lembrar do CIP. Conselho Interministerial de Preços. Quer dizer, sob a alegação de que havia pouca concorrência em alguns setores industriais, de que havia margens de lucro excessivas, esse negócio todo, criou-se um Conselho Interministerial de Preços. E o controle de preços que começou, com as mais belas justificativas, com as mais belas intenções, se transformou ao longo do tempo num monstrengo. Num monstrengo que depois, para desativar aquilo, foi uma trabalheira danada. Qualquer, quando se fala em controle de preço, eu me arrepio todo. Esse negócio de falha de mercado, justificando a intervenção do governo, o governo deve sempre levar em conta que tem a falha de governo. Se contrapondo a falha de mercado, há uma falha de governo. E o governo, a emenda pode ser muito pior que o soneto sempre. Então, era o meu comentário sobre isso. Sobre o que eu teria acusado os funcionários de serem a bola de chumbo. Acho que foi assim. Bom, os funcionários não são bola de chumbo coisa nenhuma. A bola de chumbo é o governo, que às vezes atrapalha a administração das empresas. Os funcionários são nossas asas. Os funcionários são nossas asas. Graças a eles é que nós temos tido esse resultado todo. A intervenção do governo, muitas vezes, atrapalha o Banco do Brasil. Eles é que são a bola de chumbo. Então, e finalmente, a questão da privatização. Que a privatização não é do interesse público, não é do interesse dos funcionários, não é isso, não é aquilo. Eu também tenho idade suficiente para ter visto lá atrás, privatização da Vale do Rio Doce, do setor de telefonia, as empresas melhoraram muito, cresceram muito depois da privatização. Tiveram resultados melhores, empregaram muito mais gente, melhoraram a remuneração dos funcionários. Então, tudo que se diz de mal sobre privatização é simplesmente errado. É lutar contra a realidade da história, é só isso. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pela Antioro Record como um grupo de desajustados, Derrubou o Presidente, a MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí, compra um livro que está muito marulho. É isso aí? Um... Vamos lá. Vamos lá.